Fala, Digi Escolhidos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Linhas Evolutivas, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. Dessa vez, mais uma das quatro feiras sagradas. A gente vai estar falando sobre o mais antigo dos quatro, inclusive. Mas antes de começar, já deixa um like aí, se possível. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! Então, bora começar conhecendo um pouco melhor o Shuang Uumon, galera. Essa, então, é a tartaruga das quatro feras sagradas. O ponto é que não é exatamente apenas uma tartaruga. De acordo com a mitologia, apesar do nome dessa fera sagrada representar a tartaruga, ela é uma tartaruga e uma cobra. Tem uma cobra junto com essa tartaruga. E o ponto é que, no caso do Shuang Uumon, ele literalmente é uma mistura de uma cobra com uma tartaruga. Basicamente, uma tartaruga com duas cabeças. Provavelmente, cada uma das duas cabeças representa uma tartaruga, a outra, a serpente. O que é bem interessante, como eles fizeram aí. Então, tem um detalhe bem interessante sobre as quatro feras sagradas. É que, normalmente, elas têm quatro olhos, vários olhos brilhantes. Então, no caso do Shuang Uumon, ele tem também quatro olhos. Dois olhos em cada uma das duas cabeças, o que é bem interessante. Além disso, todos aqueles digicores flutuando em volta do corpo dele. Representando, mais uma vez, imortalidade, todo o poder das quatro feras sagradas. Eles são digimons deuses. Normalmente, um digimon tem apenas um digicore. Então, bem interessante aí. E daí, a gente tem aqui um digimon do tipo fera sagrada. Do nível mega, obviamente. E do atributo vacina. Então, bem interessante. Ter o atributo vacina quer dizer que, na grande maioria das vezes, vai ser uma fera sagrada. Que vai ter a personalidade melhor. Vai ser mais amigável. E é interessante também, porque, normalmente, quando essa fera sagrada aparece no mundo digital, é sempre um monstro muito misterioso. Que fica escondido nas florestas. Sempre tem uma grande neblina junto com ele. Então, ele parece até meio assustador. Mas, graças ao atributo vacina. E, também, na descrição oficial dele, é dito que ele tem uma personalidade muito, muito pacífica. Ele, provavelmente, é a melhor e mais pacífica das quatro feras sagradas. Então, você vai poder conversar com ele mais tranquilamente. O que é bem interessante. É dito que as habilidades dele têm a ver com água. Principalmente com água. Ele tem um controle muito absurdo de água e qualquer coisa que tenha a ver com isso. Então, por exemplo, ele consegue criar neblinas. Neblinas muito pesadas. Que são até chamadas de neblinas das trevas. Que ele coloca os oponentes dentro delas. E, aparentemente, ele destrói completamente o espírito deles. Então, talvez, eles fiquem perdidos nessas neblinas por muito tempo. Ou seja mesmo um poder super poderoso que tem naquela neblina. Além disso, o controle de água. Ele, provavelmente, controla chuvas. Ele controla mares, rios e lagos e coisas do tipo. Deve ser bem tranquilo para ele. Um ponto principal do Xuanyu Mon é que ele tem uma árvore gigante nas costas. Ele representa bastante a natureza. E, graças a isso, acho que tem essa conexão com água. Fica bem interessante. Essa árvore gigante nas costas. Então, essa é a das quatro ferras sagradas que protege o norte. Obviamente que tem os devas que trabalham para ele também. Assim como as outras e tudo mais. Então, esse foi o Xuanyu Mon, galera. E agora a gente vai ver algumas linhas evolutivas que chegam nele. Antes de mais nada, galera. Já avisando mais uma vez. Os Digimons têm possibilidades infinitas para linhas evolutivas. Graças a isso, obviamente, eu vou estar mostrando apenas algumas mais coerentes. Que eu encontrei para o Xuanyu Mon. E a gente vai estar começando por essa. Que eu acho que é bem importante porque tem uma conexão direta com um dos devas. Que é a Sanjira Mon, nesse caso. E por que isso é importante? Porque os devas trabalham diretamente para as quatro ferras sagradas. Então, um deva evoluir para uma das quatro ferras sagradas, eu acho que fica muito bom. É uma enorme conexão. Mas, a linha evolutiva vem do Wormon, que evolui para Quetzal Mon. Nesse caso, que evolui para Sanjira Mon. Então, a Sanjira Mon vira Xuanyu Mon. E por que essas conexões? Bom, em primeiro lugar. Porque o Wormon evolui para Quetzal Mon mesmo. Através de um Digi Ovo. O Quetzal Mon representa uma serpente. Logo de cara, uma serpente sagrada. Que evolui para Sanjira Mon, que é outra serpente sagrada. E nesse caso, ela, como um deva, evolui para o Xuanyu Mon. Que é, literalmente, uma mistura de tartaruga com cobra. Então, eu acho que fica uma linha evolutiva bem legal. Com várias conexões legais. Então, é uma ótima linha evolutiva com bastante coerência. Mas, a gente continua. A próxima linha evolutiva, com uma temática meio que parecida. A gente tem ali, mais para o lado das trevas, digamos assim. Pelo menos no começo, né? Então, a gente tem São de Bird Mon. Depois, a gente tem o Ayaz Mon. E o Ayaz Mon vira Orochimão. O Orochimão evolui para Xuanyu Mon. Bom, inclusive, essa evolução do Orochimão para o Xuanyu Mon aconteceu em Digimon Adventure 3. Então, já aconteceu em um anime, por exemplo. Mas, deixa eu explicar para vocês. Basicamente, o São de Bird Mon evoluir para o Ayaz Mon fica bom. Porque eles têm uma temática ali a ver com olhos. Tem muitos olhos e tudo mais. E o Ayaz Mon, obviamente, que se parece bastante com o São de Bird Mon. Ele pode até se dividir em muitos que se espalham por aí. A gente encontra muitos Sound de Bird Mon juntos, normalmente. O Ayaz Mon é meio que uma serpente das trevas. Já, com todo o corpo dele formado junto. Ele parece um monstro serpente-cobra das trevas. E essa evolução para o Orochimão realmente aconteceu no Digimon Adventure 2020. Então, o Orochimão, que é uma cobra com muitas cabeças. Representa o Orochi da mitologia. Que é uma serpente das trevas. Uma hidra das trevas, basicamente. Que tem múltiplos olhos também. Cada uma das cabeças. E daí, então, evolui para o Shuang Uumon. Mais uma vez. Que é uma mistura de tartaruga com serpente. Então, ele tem nessa temática de cobra também. E ele tem múltiplos olhos também, de certa forma. Eu acho que é uma ótima linha evolutiva. Mas, lembrando, galera. A gente está literalmente vindo de um Digimon vírus. Que vai mais com a temática de Digimon das trevas. Evoluindo para o Shuang Uumon. Que é um Digimon da tribo do Vacina. E que é o mais pacífico das quatro feras sagradas. Então, pode acontecer. Óbvio. Mas, a gente ainda continua. A próxima linha evolutiva é a mais comum de todas elas. Acredito eu. Já muitas pessoas conectaram essa linha evolutiva com o Shuang Uumon. Pelo fato de que são todos Digimons tartarugas. Então, a gente tem o Kamemon. Que vira o Gawapamon. Que vira o Shaojinmon. Que então vira o Shuang Uumon dessa vez. E, sim. O Shuang Uumon mesmo é uma tartaruga gigantesca. Faz sentido que ele seja o nível Mega para uma linha evolutiva. Sim. São todas tartarugas diferentes. Que lutam de maneiras diferentes. Fazendo uma mesma linha evolutiva. Normalmente, o Kamemon tem o nível Mega dele. Que é o Jumbo Gamemon. Que aparece mais vezes, né? Mas o Shuang Uumon é uma ótima forma Mega para essa linha evolutiva também. Além disso, o Shuang Uumon tem habilidades de água. E toda essa linha evolutiva tem habilidades de água. Então, tem essa conexão também. Eu acho que são todos Digimons que tem a personalidade muito legal. Então, combinam também em personalidade com o Shuang Uumon. Que é muito pacífico e tem um atributo vacina. Mas, então, é isso, galera. E a gente ainda continua. Então, a gente tem uma linha evolutiva para o Sagomon. Que é uma variação do Shao Jinmon. Que a gente acabou de ver na outra linha evolutiva. O Sagomon tem a diferença de que ele, principalmente, faz parte da mitologia das histórias do Sun Wukong. O Rei Macaco e tudo mais. Porém, ele representa quase, basicamente, a mesma coisa no mundo digital. Luta de maneira muito parecida. Ele, de certa forma, representa os Capas e as Tartarugas. Então, faz sentido que ele esteja aqui evoluindo para o Shuang Uumon também. Além disso, são dois seres mitológicos. Bem legal que eles se conectem aqui nessa linha evolutiva. Porém, a gente tem ali o Torta Mon no nível Champion. E o Sunarizamon para começar tudo. E quais são as conexões? Bom, o Sunarizamon é um Digimon réptil de areia. Tudo bem, mas ele é bem parecido com o Torta Mon, de certa forma. Inclusive, ele já evoluiu para o Torta Mon algumas vezes. O Torta Mon é já uma Tartaruga do mundo digital. Mas focada em ser muito resistente. Tem um casco super poderoso que ele usa para estar se defendendo e batalhando, obviamente. Como eu disse, bem parecido com o que a gente meio que vê no Sunarizamon. E o Torta Mon, representando aí uma Tartaruga evoluir para o Sagomon, fica bem legal também. Então, ele evolui para o Shuang Uumon. Inclusive, eu acho que o Torta Mon evoluiu para o Shuang Uumon, na mesma linha evolutiva. Fica bem legal também, se vocês pensarem bem. Essa é mais uma linha evolutiva, mas a gente ainda continua. Então, agora, uma linha evolutiva de Digimons planta. A gente tem o Jiureimon, também conhecido como Sherimon, que evolui de Woodmon. Woodmon, dessa vez, evoluindo do Mushmon, ou Mushroommon. Essa é uma linha evolutiva bem comum para esses Digimons. Porém, dessa vez, o Sherimon evoluindo para o Shuang Uumon. Eu acho que fica bem legal essa linha evolutiva também, de uma maneira um pouco diferente. Por quê, galera? Porque não se esqueçam, o Shuang Uumon, além de ter toda essa temática de tartarugas e serpentes e tudo mais, ele tem uma árvore gigante nas costas que ele sempre carrega com ele. Essa árvore gigante se parece bastante com aquilo que a gente vê no Sherimon. É bem parecido, inclusive. Então, uma evolução aí ficaria legal. Além disso, Sherimon é conhecido por ter habilidades de criar neblinas muito poderosas. E o Shuang Uumon também cria neblinas muito poderosas. Então, existe essa conexão, se vocês pensarem bem. Então, é toda uma linha evolutiva de Digimons de planta, o que fica um pouco diferente, mas é uma linha evolutiva que eu acho que fica bem coerente e bem legal. E agora, então, para o nível acima do Mega, a evolução para o Shuang Uumon, a gente tem, obviamente, o Huan Longmon mais uma vez. Ele já foi mencionado nos outros vídeos para as Quatro Feras Sagradas, faz sentido. Huan Longmon é o dragão dourado do mundo digital. Além de ele ser o líder das Quatro Feras Sagradas, ele também é o resultado da fusão das Quatro Feras Sagradas. Então, sim, fusão de quatro Digimons deuses. Ele, obviamente, é um dos Digimons mais poderosos que existem. Ele é um dos Digimons mais resistentes que existem, pelo corpo inteiro dele ser coberto pelo Huan Longor, que deu origem a todos os cromidigizoides que existem no mundo digital. Além disso, habilidades absurdamente poderosas. Um Digimon muito sagrado e mitológico. Um dos Digimons mais próximos do deus do mundo digital. Tudo isso daí, obviamente, evolução para o Shuang Uumon também. Então, galera, esse foi um vídeo para o Shuang Uumon. Bem interessante, tá? Conversando sobre um Digimon como esse. Nem sempre a galera menciona esse Digimon. O que é interessante, né? Ele faz parte das Quatro Feras Sagradas, mas, normalmente, todo mundo conversa sobre as outras três. Shuang Uumon sempre é deixado um pouco de lado. Mas ele é bem interessante, né? Até pelo fato de que ele é a mais pacífica das Quatro Feras Sagradas. Normalmente, essa seria a fera sagrada mais tranquila de se conversar. Se você precisar de ajuda de um Digimon deus no mundo digital, sendo uma das Quatro Feras Sagradas, ele seria aquele mais provável de te ajudar com toda certeza. E todas essas foram linhas evolutivas que eu acho que ficaram bem legais para ele. Mas eu quero saber o que vocês acharam. Então, deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui de dias escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!